Fala galera, Eric aqui, eu fui convidado pela Western Digital pra poder falar sobre essa belezura né, que eu tô até com a caixinha dele aqui porque o meu já tá ali dentro, que é o Western Digital Black, é o SSD NVMe, beleza? É um SSD diferente, eu sei que SSD é uma parada que tá ficando cada vez mais né, comum pra galera que usa PC e principalmente pros gamers né, eu por exemplo já uso SSD há alguns anos, já há alguns bons anos, não consigo imaginar o meu computador sem um SSD, quando eu entro num computador que não tem SSD eu me sinto até estranho porque é tudo muito devagar, o Windows demora demais entrar, tá ligado? Aquele Windows, você vai lá, você entra, aí o negócio não funciona ainda, você quer abrir o Google Chrome e a parada ainda não vai, não vai, parece que tá uma manivela lá e etc né, isso geralmente é quando a gente tem o Windows no HD normal, com SSD a gente já tem um ganho de desempenho bem alto e com esse SSD aqui que vocês estão vendo né, da Western Digital, mostrando aí também algumas imagens que eu gravei dele antes de colocar ele no meu computador né, vocês vão ter um ganho ainda maior porque ele é muito rápido e ele é totalmente focado pra você que é gamer e gosta de jogar né, vários jogos no seu computador, seja League of Legends, CSGO, PUBG, Fortnite né, seja um Free Fire usando um emulador e por aí vai, então se você gosta de jogar jogos no seu computador, você vai ter um ganho de desempenho muito alto mudando apenas uma peça e eu acho que isso é sempre muito importante falar né, direto a gente quer simplesmente dar um upgrade no nosso computador e você tem que trocar processador, placa de vídeo, placa mãe, você quer trocar várias coisas pra tentar dar esse upgrade, a questão é que comprando apenas um SSD igual esse daqui cara, você já vai ter um ganho de desempenho né, trocando apenas uma pecinha, é muito, o custo-benefício disso pra mim, na minha opinião é simplesmente incrível, esse SSD é do modelo NVMe M2 e ele então é muito fácil de você encaixar ele no seu computador, isso é outra coisa que eu preciso de falar pra vocês, vocês estão vendo aí agora a instalação como foi simples, ele é tipo quase o tamanho de um pendrive e a instalação é muito simples, aí você simplesmente pega ele, encaixou ali, a partir do momento que você encaixou, tá de boa beleza, o negócio já tá funcionando né, eu fiquei assustado com a facilidade, é muito fácil mesmo, os outros SSDs que eu já tive no meu computador né, eu tive que fazer outras instalações, como alguns cabos e etc, eu lembro que o último eu até me compliquei um pouquinho, nesse daí cara, foi a coisa mais simples de todas né, foi muito de boa mesmo, como vocês podem ver aí de novo no vídeo, simplesmente cheguei ali no meu computador, encaixei e tava funcionando beleza, muito da hora mesmo, isso eu fiquei, eu tô sendo sincero, eu fiquei muito surpreso com a facilidade né, eu sei que tem muita gente que não tem tanta facilidade pra mexer em peça de computador, fazer trocas e etc, mas pode confiar que você não vai precisar de pagar ninguém pra poder trocar essa peça aí, que é muito de boa você encaixar lá beleza. Depois que você colocou o seu SSD NVMe da Western Digital no seu computador, basta você instalar o seu Windows no computador né, ou qualquer sistema operacional que você utilize, acredito que seja o Windows, o seu Windows já vai tá com um ganho absurdo, instalar os jogos dentro dele também né, vou mostrar aqui pra vocês rapidinho né, a velocidade com que o League of Legends por exemplo, vai iniciar aqui né, no meu computador né, lembrando que eu ainda tô com várias outras aplicações dentro né, do meu computador rodando aqui agora né, então eu tenho outras coisas aqui no meu computador rodando também, eu tenho o software pra poder tá gravando a minha tela, eu tenho algumas coisas que deixam um pouquinho mais devagar, mas mesmo assim vocês vão ver a velocidade com que vai carregar, e é simplesmente impressionante né, você acaba tendo um ganho de desempenho muito alto nos jogos. Olha só, começou a carregar o meu jogo ali, e vai simplesmente carregar bem rápido, eu tenho o avisozinho da Nvidia, outra aplicação né, como eu falei, tem várias aplicações rodando no meu computador, e é isso aí, entrei no meu computador, foi o que? Três segundos eu acho né, e se eu tiver com nada aberto, eu acredito que ainda é mais rápido né, chega a ser um, dois segundos, é tipo bem rápido mesmo né. Então pessoal, isso ajuda bastante pra você melhorar o desempenho né, do seu computador em vários jogos, League of Legends, CSGO, eu dei uma pesquisada, e em alguns jogos né, que tem um mapa muito grande, como é o caso Fortnite do PUBG por exemplo, um SSD né, um SSD Gamer, como é o caso desse aí da Western Digital, você vai ter um ganho ainda maior, porque a gente tá falando de fases muito grandes né, você tem que carregar arquivos mais pesados, etc, por causa do tamanho da fase, mas no próprio League of Legends, você também tem muito ganho mesmo né, você vai conseguir ter um ganho de desempenho bem da hora, vocês podem ver ali né, meu FPS tá sempre ali entre 300 e 400, tá bem de boa mesmo, tá de boaça jogar aqui né pessoal, e outra coisa que eu sei que muita gente passa raiva, quando você tá no jogo, você precisa dar aquele altitab, o negócio é devagar pra caramba né, então aqui você consegue, olha só, eu não tenho nenhuma perda de desempenho né, eu posso simplesmente sair aqui, responder alguém, etc, e voltar de boa, mas eu recomendo que você fique focando lá no jogo mesmo, beleza, não fica dando altitab no meio do jogo não, que você vai perder hein, concentra na partida né, porque aí, não adianta nada você botar uma peça desse, que vai deixar a sua PC uma máquina, se você não vai focar no jogo, beleza, mas eu sei que em alguns momentos, a gente acaba precisando de dar uns altitab, só pra vocês terem noção ali, opa, perdi uns farmzinhos ali de bobeira né, mas pessoal, então a Western Digital me convidou, eu tô usando essa peça no meu computador, eu senti um ganho absurdo, e eu falando assim, sendo sincero, já tinha usado outras peças de SSD, e essa daí me surpreendeu demais, seja no desempenho e tudo mais, então, pode confiar, beleza, eu tô usando um de 1TB, mas tem outras versões também, você consegue usar outras versões mais leves, de 250GB, de 500GB, ou até umas mais pesadas, né, de 2TB, isso vai realmente depender de você, do que você necessita, né, eu por exemplo, o de 1TB é ótimo pra mim, porque eu trabalho com vídeos, né, e outra coisa que eu acho legal, mostrar pra vocês aqui também, né, ferramentas de edição de vídeo, elas vão ter uma velocidade muito rápida também, pra você abrir e executar elas, né, eu sei que quem trabalha com vídeos, às vezes tem alguns probleminhas, né, então olha só, eu por exemplo, pra eu abrir o Sony Vegas aqui, ó, ele vai abrir bem rapidinho, né, tem, se você não tiver, tem muito computador que demora demais abrir uma aplicação dessa daqui, né, vai ajudar você na renderização também, é muito bom mesmo, eu recomendo bastante, né, seja o Photoshop também, vai abrir bem mais rápido, então pra quem trabalha nessa área com design, ou quem também quer ter um canal no YouTube, né, quer trabalhar um pouquinho, mexer com edições de vídeo, você vai ter um ganho absurdo também. Então pessoal, é isso daí, esse SSD NVMe M2 da Western Digital, ele é focado pra galera que busca alta performance, pra mim, tá sendo uma maravilha, eu agradeço demais a Western Digital por ter enviado aí, ter me convidado pra poder falar sobre esse produto incrível, né, aí pra vocês, e eu recomendo bastante mesmo, né, a parada tem 3 mil megas ali de potência, de poder de leitura, é simplesmente absurdo, beleza? Então pessoal, tem um link aqui na descrição pra você dar uma olhada no produto, pode confiar aí, ó, selo de aprovação do Eric, beleza? E se você já usa algum SSD da Western Digital, comenta aí, né, o quanto melhorou o seu PC, beleza? Esse vídeo já ficando por aqui, um grande abraço, deixa o seu like, e valeu! E aí 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 E aí